Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante de Botafogo, de futebol e regatas, galera. Temos uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Vamos começar pela ruim, né, pessoal? A ruim é que Eduardo sente dores, né? Não treinou hoje e pode ser desfalque para domingo, tá? Dores musculares, não é nada demais, acontece, faz parte. O Eduardo não teve pré-temporada. Anderson, mas o Eduardo não jogou nesta semana, sim, mas não tem nada de anormal, tá? Lembrando que amanhã ainda vai treino, vai que amanhã ele treina. Estamos falando do dia de hoje, ele é dúvida para o jogo, tá? E a notícia boa, eu já tinha falado com vocês aqui, mas era uma opinião, não era informação. Agora praticamente virou informação. Gabriel Pires deve voltar a jogar contra o Coritiba na semana que vem. Aí sim, teremos o nosso elenco todo à disposição. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Fala, torcida do Fogão! Todo mundo aqui conhece a Perimete, Perimete que é patrocinadora oficial do Botafogo. Agora a Perimete também é parceira aqui do canal do Anderson Mota. Vamos lá, dá uma olhadinha no site aí. É uma casa de apostas, patrocina o Botafogo e você pode ganhar até o dobro. Como assim? Entra no site, se cadastra, coloca o seu número de telefone, o cupom, você vai escrever MOTA, M-O-T-T-A. E o primeiro depósito, a partir de R$50 até R$1.500, você dobra. Colocou R$50, vira R$100. Colocou R$1.000, vira R$2.000. Colocou R$1.500, R$3.000. Aí sim, você pode começar a apostar e fazer sua fézinha em qualquer esporte, beleza? A Old é muito interessante, pode fazer múltiplas apostas, Perimete e lógico, né? Você pode apostar no nosso Botafogo, que tá dando bom, hein? Então, galera, Botafogo, Perimete e canal Adoreçomota, uma parceria de sucesso. Vamos pro vídeo? Beleza, galera? Sábado começa o Campeonato Brasileiro, mas hoje tem Série B aí. Então, hoje a gente vai lá no site da Perimete, vamos fazer nossas cotações, vamos fazer nossa apostinha. Galera, cupom MOTA. Vambora, se inscrevam, coloquem o cupom que dobra o valor. Cara, apostar no Botafogo tá muito interessante. Então, Perimete e canal do Anderson Mota. Vamos começar com a notícia ruim, beleza? Tá? Começar com a notícia ruim. Escalação do Botafogo. Eduardo sente dores musculares e vira dúvida contra o Santos. Com desconforto, Meia não treinou nesta sexta e deve desfocar o time para o jogo do Brasileirão. O Botafogo teve um problema para o jogo contra o Santos, neste domingo na Vila Belmiro. O Meia Eduardo sentiu um desconforto muscular e não treinou nesta sexta. Penúltima atividade antes do confronto. Com isso, a tendência é que o jogador não esteja à disposição e dê lugar a Gustavo Sauer ou Diego Hernandes no meio. Tá? Olha aqui. O time ainda faz o último treino antes do confronto neste sábado, quando o Bruno Laje realiza os ajustes finais na equipe e define quem será o substituto do camisa 33. A ideia do técnico português é mexer no mínimo na possível estrutura à base do time. Tá correto? Tá? É isso mesmo. Outro desfalque é a ausência do zagueiro Vitor Cuesta, que cumpre suspensão. Com isso, Adrielson jogará ao lado de Felipe Sampaio. Como os dois atuam do mesmo lado, Adrielson deve ser deslocado para o lado direito. Em relação ao último jogo contra o Patronato pela Sul-Americana, o Botafogo conta com retornos de Lucas Perri, Marçal e o atacante Tiquinho. Todos poupados. Marlon Freitas também retorna, já que cumpriu o segundo jogo. E eles botam uma possível escalação, acho que tá muito cedo ainda, mas vamos lá. Lucas Perri, Di Plácido, Felipe Sampaio, Adrielson. Falei com vocês, o Adrielson também joga do lado esquerdo. Sampaio do lado direito, Adrielson do lado esquerdo. Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Gustavo Sauer ou Diego Hernandes. Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho. O Botafogo enfrenta o Santos neste domingo às 16 horas. O jogo é válido pela 16ª rodada. Caso o Glorioso vença, garante o primeiro lugar na tabela até o fim do primeiro turno. Pessoal, eu acho que gosto muito do Sérgio Santana. É um amigo. Mas eu acho que é um pouco precipitado você já tirar o Eduardo do jogo. Nós vimos aqui uma foto do treino de ontem. O Eduardo, o Tiquinho marcando o Eduardo. Então as dores musculares que ele sentiu foi ontem. Dor muscular, 24 horas de gelo, relaxamento muscular, massagem. Eu vou dizer pra vocês que eu não descarto que o Eduardo jogue, tá? Ou pelo menos seja relacionado. Porque dor muscular não é lesão. Entendo uma coisa. Dores musculares não é uma lesão, tá? Amanhã tem treino ainda. Se ele treinar amanhã normalmente, ele pode simplesmente jogar, tá? Mas vamos lá. Vamos pensar dos dois lados. Que o Eduardo jogue. Beleza. Não vamos descartar. Vamos parar com essa parada de sofrer por antecedência. Vamos dizer que o Eduardo, ele não jogue. Gustavo Sauer, primeira opção? Ué, estranho. Se o Globo.com acabou de postar uma notícia hoje de manhã que o Botafogo quer negociar o Gustavo Sauer. Como é que ele é a primeira opção de reserva pro Eduardo? Diego Hernandes. Seria interessante ver o Diego Hernandes ali. Porque o Gentili, o Thiago Franck disseram que naquela parada FIFA, o Diego Hernandes estava treinando centralizado e estava treinando muito bem ali. Não sei se vocês lembram. Então tem também essa possibilidade do Diego Hernandes. E outra, o Lucas Fernandes que entrou mal quarta-feira, mas todo mundo jogou mal, também faz a do Eduardo. Até pouco tempo, o reserva do Eduardo é o Lucas Fernandes. Então nós temos três opções pra substituir, tá? Vamos ver o treino de amanhã pra ver se ele joga. Se não jogar, a gente vai ganhar do mesmo jeito. Tenho certeza, eu tô super tranquilo em relação a isso. Dor muscular? Não pode jogar? Beleza. Joga contra o Curitiba, né? Cinco segundos pra deixar o like, galera. Partiu! Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, estamos quase chegando aos 33 mil inscritos. Por falar em jogo contra o Curitiba, em transição, Gabriel Pires deve voltar a ficar à disposição do Botafogo em jogo com o Curitiba. Gabriel Pires está próximo do retorno do Botafogo. De acordo com o GE, o volante está na fase de transição para o campo e deve ficar à disposição para o jogo com o Curitiba. No próximo dia 30, no estádio Newton Santos. Por conta de uma lesão muscular na panturrilha, o qual voltou a sentir dores posteriormente. Gabriel Pires teve que ficar mais tempo em tratamento. Ele já se encontra recuperado e está realizando atividades físicas. Gabriel Pires não joga desde o dia 20 de maio na vitória sobre o Fluminense. Pô, bastante tempo fora o Gabriel Pires, né? Provavelmente está treinando forte hoje, vai treinar forte amanhã, deve treinar domingo, porque não vai viajar para jogar, tá? E acreditamos que no dia 30 ele esteja à disposição. E aí o Botafogo volta a ficar com o meio campo muito forte. Tanto quem está jogando, quem está no banco de reservas. Esse é o novo Botafogo, um Botafogo com elenco forte. Lembrando que o Botafogo ainda está atrás de reforços. Então, galera, seguinte, Eduardo não treinou hoje, virou dúvida, mas tem um dia de amanhã ainda. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação de dores musculares aí hoje. Quem sabe amanhã ele treina normal, tá? E Gabriel Pires, confirmando que nós já tínhamos falado aqui, vai ficar à disposição contra o Curitiba. Foco total no Campeonato Brasileiro, meus irmãos. Galera, antes de sair, deixe seu like, deixe sua inscrição e, ó, conto com vocês hoje, na live, às 19 horas. Grande abraço, saudações alvinegras e, ó, fui! Aquele abraço, galera! Basta mais alguém! Pânico lá, né? Comecei, ó! Aquele abraço, não sei! 優czę, ó! Obrigado.